Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá, que no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma marca nunca mencionada aqui no nosso canal e é hoje que eu conto tudo. Pois bem, fiquem até o final porque vale a pena. É aquele perfume BBB, é o bom, bonito e barato. E quais são, Fê? Olha só gente, são perfumes nacionais da marca Clorofila. Quem aí tem? Quem aí conhece? Quem aí gosta? Pois bem, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu adquiri. Prestem bem atenção. Adquiri a linha Only Good, o pimenta e melão, uma fragrância extremamente compartilhável para homens e mulheres, tá bom? Eu tô combinando, eu tô meio que combinando com essa caixinha. Fê, filha? Com quem eu compro Clorofila? Não tenho consultora? Pois eu tenho consultora e vou recomendar pra vocês daí do outro ladinho. A minha consultora, que será a sua também, a Ana Lemos. Vai lá, chama a Ana Lemos e comprem Clorofila com ela. Lembrando a vocês que a Ana também é consultora da Jafra e Fascinatus. Vamos lá que eu vou contar pra vocês sobre o perfume pimenta e melão. Temos outras fragrâncias ali que eu vou contar também. Então fique, fique até o final porque é interessante. Aqui está classificado como um perfume aromático frutal. E eu não sinto isso nesta fragrância. Pra mim, pro meu olfato, é extremamente verde. Ele abre cítrico, traz uma floralidade verde com muito do frescor e com um fundinho, com um leve do sor lá no fundinho da fragrância, tá bom gente? Ele traz muito mais o lado aromático e esverdeado da fragrância. Fê, e como é a caixinha? Temos cartucho de fundo? Não, a caixinha ela é basiquinha assim. Deixa eu mostrar pra vocês o frasco, que se chama pimenta e melão. Aqui está o frasquinho dele, tá bom gente? Então, esse é o frasco que vocês irão receber daí do outro lado também. Fê já mostra logo as suas outras aquisições, filha. Deixa eu mostrar. Adquiri o Georgia, tá bom? Só que o Georgia é na versão fashion. Esse daqui, ele já é floral, frutal e adocicado. Bem gostoso, jovem, alegre, uma fragrância contagiante. E que a gente usa também de dia, de tarde, de noite, em todas as situações da vida. Aliás, todas essas fragrâncias que eu vou mencionar no vídeo de hoje, a gente usa o ano inteirinho, tá? É primavera, verão, outono e inverno. Vamos falar também sobre o perfume lindo. Gente, eu achei linda esta apresentação, que é o Blanc Amor. Olha que coisa mais fofa, meu povo. Olha só como é que abre, Fê. Abre por aqui assim, olha. Olha que bonitinho. Aí você pega, abre e aqui vai estar o seu perfume. Isso, é porque eu tirei. Agora deixa eu mostrar pra vocês o frasco do Blanc Amor. Ah, não, mostrei do Georgia, né? Mas eu mostro. Olha o frasco, que lindo! Se vale a pena, vale cada centavo, até mesmo pelo frasco de tão bonito que ele é. meu povo, que que é isso? Que que é isso, não é mesmo? Olha que apaixonante! Que apaixonante! Fê, como é esta fragrância? Eu conto, eu conto, eu conto, eu conto, eu conto, eu conto tudo. Aqui o frasco do Georgia Fashion. É este, tá bom, gente? Muito lindinho também. Vamos começar por aquele que eu falei que é bem compartilhável, que é o perfume que foi lançado no ano de 2019 e se chama Pimenta e Melão. Fê, você sente isso, filha? É pimenta com melão? Nada! Mas não é nada, nada, nada disso, gente. De verdade, sério mesmo. Pimenta com melão não tem cheiro, não traz esse cheiro de pimenta com melão de jeito nenhum. Vai lá, filha! Sente daí que eu sinto daqui, vamos lá que eu vou borrifar essa fragrância e você vai ficar sabendo como é o cheirinho e do que se trata. Vai, vai! Olha que borrifada boa! Que generosa! Que coisa mais maravilhosa! Meu povo, ele abre com muito frescor, ele abre extremamente cítrico e lá nas notas ovativas não constam isso. Consta apenas que nós temos pimenta rosa, bom, já tá dizendo aqui que ele é pimenta. Consta também que nós temos melão e não, ele não traz esse melão aquoso, não é um perfume aquático, nada disso e também não é frutado, tá bom, gente? E temos também o abacaxi. O abacaxi eu consigo senti-lo. E no fundo com patchouli. Vamos lá, ele abre extremamente cítrico e traz muitas nuances esverdeadas com notas amadeiradas de fundo com cedro e patchouli. Essa fragrância aqui abre, lembrando, sabe qual perfume, gente? Sabe qual perfume é o masculino extremamente caro e famoso? O Blu de Chanel. Ele abre lembrando o Blu de Chanel, isso mesmo. Só que aí ele vai secando, ele vai assentando na pele, a gente vai sentindo um leve toque polvoroso. Não, ele não fica atalcado, nada disso. Mas nós sentimos um leve toque atalcadinho, de levinho, tá bom? E que vai se assemelhando com o perfume Chance o Fresh da Chanel. Sendo assim, ele lembra duas fragrâncias importadas famosas, que é da Chanel. O Blu de Chanel, que é masculino. E depois ele vai ficando naquela mesma proposta olfativa do Chance o Fresh. Então, são dois perfumes verdes e aromáticos. Fixação, Fê! Desempenho, filha! Conta tudo! Esse é um perfume que na minha pele foi até quatro horas, ok? Sim, ele tem uma fixação de até quatro horas e exala até quarenta minutos, não mais que isso. Depois é um perfume que fica um pouquinho mais junto, um pouquinho mais rente, não sai exalando a todo tempo e a todo momento. Uma fragrância deliciosa, que é muito para o nosso clima, gente. É para o Brasil de verdade, porque é extremamente refrescante, revigorante, revitalizante. Ele traz uma energia gostosa, positiva, por demais. Se vale a pena, vale a pena, vale a pena. Agora vamos lá falar do perfume Blanc Amor. Ah, desse frasco lindo, charmoso, elegante, por demais. Vamos lá, gente. Sente daí que eu sinto daqui. Olha que lindo é ele. Eu tô apaixonada com esse frasco. Ele é pesado, ele é robusto. Eita, que coisa bonita demais. Vai, vai. Olha o borrifador. Uma delícia, fácil de usar, fácil de agradar também. Ele, no meu olfato, abre cítrico e especiado. Eu sinto o frescor e sinto também um lado especiado que vem da pimenta preta, não é pimenta rosa. Lá na pirâmide não consta isso, Fê. Mas eu sinto e estou passando para vocês daí do outro ladinho, tá? Ele abre ardidinho pela pimenta preta, é especiado também pelo gengibre. E com esse lado cítrico que eu menciono a vocês, ele abre cítrico, temos limão, temos tangerina, mas eu sinto muito mais do limão siciliano nesta fragrância. E o limãozinho daqui, na abertura, assim quando eu borrifo, gente, ele me remete a um outro perfume que nós conhecemos aí, tá? Ó, assim que eu borrifo, ele vai naquele mesmo limãozinho que nós sentimos o perfume Light Blue de Dow de Gabana. Porém, a versão do perfume Blanc Amour, eu sinto ele especiado. Lá no Light Blue de Dow de Gabana, nós não sentimos especiarias, tá? Ele é cítrico, amadeirado. E aqui no Blanc Amour, nós sentimos ele cítrico e especiado, amadeirado de fundo e com a floralidade que vem do jasmin junto à flor de laranjeira. Temos também a framboesa. Fê, e essa framboesa, ela aparece, filha? Nós sentimos esse frutado? Não! Eu não sinto essa fragrância frutada pela framboesa, não sinto de verdade, ok, meu povo? Eu sinto ele também especiado pelo cardamomo. Lá na pirâmide alfativa, tá descrito que tem cardamomo e tem mesmo. E o fundo ele fecha com sândalo, cedro, almíscar, baunilha. Não, esse perfume não fica abaunilhado, não fica doce, não fica cremoso na pele. Ele traz frescor e com aquele lado ardidinho especiado. É como se fosse um Light Blue na versão com especiarias. Entenderam? Então, é isso, é isso, é isso. Fê, mas ele é versátil, né? Conseguimos usá-lo de dia, de tarde, de noite e em todas as estações do ano. Com certeza, é lógico. Desemparo com toda a certeza. Então, esse aqui também tá aprovado. Cadê a tampinha do meu perfume? Olha que coisa mais preciosa, gente. Que charme! Olha que charme você ter uma fragrância dessa na coleção por um preço assim de pechincha, de baratinho. Vai lá, chama a Ana. Chama a Ana pra comprar o seu. Próximo perfume, fixação. Fê, como é que foi na sua pele? O Blanc Amour, gente, na minha pele foi até seis horas e ele não exala, tá bom? Não. Ele fica mais rente, ele fica intimista. Fica uma fragrância sobre pele. Então, é isso que eu tenho a falar pra vocês também sobre o Blanc Amour da Clorofila. 100ml de concentração EDT. Todos eles são eau de toalete. Inclusive, essa outra fragrância aqui, também ela é na concentração EDT. Se trata de um eau de toalete. Agora, vamos falar do Georgia Fashion. Esse bonitinho aqui, esse tchutchuquinho aqui. Gente, no meu olfato, foi a fragrância que mais me agradou, tá bom? Sim, porque se trata de um floral frutado, com frescor, com alegria, com positividade, com aquele cheiro jovem. Pois é, gente, eu gostei muito, muito, muito. Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto aqui. Veja, sente, sente, sente que delícia. Olha que burrifador maravilhoso também. Ai, como é gostoso. Como é fácil de agradar também. Ai, é um perfume de princesa, meu povo. Mas, assim, se você gosta do Miss Dior Bloom Bouquet, eu devo dizer que você tem muita chance de gostar do Georgia Fashion, mas não é parecido, não é igual, tá? Não é aquele perfume que a gente riva assim e fala assim, nossa, é uma cópia, uma imitação, caramba. Não, não é. Lá na pirâmide olfativa, diz que ele abre com a mandarina e sim, ele abre com frescor, ele abre com esse toque cítrico, gostoso por demais. É, e eu sinto essa mandarina. Diz também que nós temos o lado frutado, que vem do damasco. Gente, eu não sinto damasco nessa fragrância. Eu sinto como se fosse uma framboesa. Isso mesmo, frutas vermelhas, ok? E diz também que nós temos notas florais e nada mais que isso. Fê, mas que tipo de notas florais? É disso que nós queremos saber, não é? É sobre isso. O que que adianta falar que tem notas florais? Se eu não gosto de algumas floralidades. Eu não gosto de jasmin, eu não gosto de lírio, eu não gosto de tal flor, então eu não gosto de tuberosa. Pois bem, eu vou dizer pra vocês o que eu sinto aqui na floralidade dessa fragrância. É, sinto peônias, sinto um cheiro floral rosado, ele é cor de rosa, sendo assim nós temos peônias, nós temos rosas e temos aquele toque levemente esverdeado que vem do lírio do vale, tá? Isso vocês irão sentir na fragrância geórgia fashion. Não, não temos nada de magnólia, nada de tuberosa, nada de gardênia, nada dessas floralidades um pouco mais opulentas, ok? Nós temos uma floralidade mais tranquila, mais calma e mais fácil de usar de verdade. Em relação ao desempenho, na minha pele, fixa até seis horas e exala cerca de uma hora. Tá ótimo, tá maravilhoso, o Giorgia Pestil foi o meu favorito, tá? Fê, e em qual proposta olfativa? Já disse a vocês que não é uma imitação, ok? Mas vai no mesmo caminho o olfativo do Miss Dior Bloom Bouquet, porém o perfume da clorofila é mais frutado e é mais adocicado, porque quando ele seca na minha pele, gente, eu sinto esse frutado docinho, é um docinho de framboesa de verdade, isso mesmo. O perfume da Dior não é frutado e aqui no perfume da clorofila, nós sentimos frutas vermelhas e adocicado de fundo, não, ele não fica cremoso, ele não fica doce, açucarado, não fica nada enjoativo, uma fragrância deliciosa, meu povo. Esse daqui, na minha opinião, é o mais alegre, o mais vibrante, o mais jovem, aquele famoso cheirinho de jovem menina rica, linda, maravilhosa, chique, elegante, sofisticada e traz, né, essa alegria no sorriso. Ela usa esse estilo de fragrância, eu gostei muito e recomendo a vocês, tá? Fê, testados, usados e aprovados, filha? Sim, testados, usados, aprovados e esse daqui foi o meu favorito, tá bom, gente? Do frasco mais bonito, com certeza, é o Blanc Amour, né? Olha que, gente, é muito chique, é muito chique, não é mesmo? Do frasco mais bonito é este, da fragrância que mais me agradou, que mais me conquistou, é o Georgia Fashion, tá? E o perfume com mais frescor, mais revigorante, né, que traz aquela sensação de bem-estar e de pós-banho, é o pimenta com melão, que de pimenta e melão não tem nada, tá bom? Ele abre lembrando o perfume Blood Chanel e depois ele vai se assemelhando ao Chance Fresh da Chanel também, então é bem, bem, bem gostoso e ultra mega compartilhável. Então é isso, meu povo, vai lá, chama a Ana Lemos neste exato momento e façam suas comprinhas. Olha só, beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente! Beijo grande no coração!